Ya, 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 é o DJ BZ Eu só mato por diversão Diversão, diversão, diversão Só estou aqui, tem perto de assom Tentano, tentano, meu palhaço Tentano, tentano, meu palhaço O DJ DZ te botou de corpo Socando pau bolado Fubando baseado Transando chapado Chupando a tua xota Faz tu chegar orgão Toma 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 toma. Toma toma toma... Toma filha da puta, rajanta de pão na tcheca Tentando, tentando ver o palhaço O DJ DZ te botou de corpo, socando pau bolado Fubando baseado, transando chapado Chupando a tua xota, faz tu chegar orgão Toma, 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 toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma com o Guta, é sem gracinha, com Guta é sem conversa Toma filha da puta rajada de pau na Checa Toma filha da puta, janta de pão na tcheca E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?